A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a formação de maioria no julgamento ampliado não dispensa a convocação do quinto julgador. A terceira turma do STJ deu provimento a recurso especial e reformou o acórdão de segundo grau, que em razão da formação de maioria em julgamento de apelação, que contou com quatro desembargadores, considerou desnecessária a participação de um quinto magistrado. Para os ministros da turma, constitui violação do artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015 à dispensa do quinto julgador, sob o fundamento de que já teria sido atingida a maioria e por isso não seria possível a inversão do resultado. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boas Cueva, considerou insuficiente reduzir a técnica de julgamento ampliado a uma mera busca pela maioria de votos. Essa postura contraria a proposta de ampliação dos debates e torna ineficaz o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza expressamente os julgadores que tenham votado a rever os votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. O ministro citou doutrina no sentido de que o quórum ampliado deve ser composto pelos três membros originais do colegiado responsável pelo julgamento da apelação. E no mínimo, mais dois julgadores convocados segundo as regras do regimento interno do tribunal. Ainda segundo o magistrado, o fundamento dessa composição do colegiado ampliado possibilita aprofundar as discussões jurídicas e fáticas do caso, havendo inclusive a hipótese de nova sustentação oral. Tchau!